E aí, o meu diretor espiritual, ele me ensinou uma coisa contando uma história que eu vou te contar agora. A parábola do trem. Imaginemos que a nossa alma é um trem. Um trem, ele tem uma locomotiva e tem vagões. Então, o que puxa todos os vagões é a locomotiva lá na frente. Se a locomotiva que puxa os vagões for o orgulho, os vagões podem estar carregados de virtudes, mas aquilo não vai levar para o céu. O orgulho tem a capacidade de estragar as nossas boas obras. Então, o orgulho, a vaidade, aquele negócio, eu me acho, eu não preciso de Deus, eu já consegui, já me garanto. Essas gírias, assim, que se costuma dizer, né? Mas, no fundo, no fundo, aquela vaidade de achar que eu estou perfeito, que eu estou bom, que eu já consegui muita coisa, é o pecado de Satanás, né? Achar que não precisa de Deus. O contrário é verdade. E aqui é que está a solução para o nosso problema, né? Para o meu problema naquela época e talvez para o seu aqui. O contrário é se a locomotiva que puxa esses vagões for alimentada, a força dessa locomotiva, pensamos numa maria fumaça, né? O carvão que queima lá, né? Ou a energia elétrica que puxa aquela locomotiva, que movimenta aquela locomotiva, for a humildade. Então, os vagões que estão atrás podem estar carregados de pecado. O meu diretor espiritual dizia isso e eu confesso que eu tinha dificuldade de imaginar e aceitar essa realidade, porque eu era orgulhoso. Talvez você seja também, né? Bom, eu ainda sou orgulhoso, né? Mas eu era mais. Então, era difícil para mim imaginar que bastava eu ser humilde e que os vagões que vinham atrás podiam estar, inclusive, carregados de pecado. Sim, se a locomotiva que puxa o trem for a humildade, esse trem irá direto para o céu. Não porque Deus vai aceitar o pecado, porque Deus vai fazer vista grossa para o pecado, não é isso. Mas porque a humildade é a porta da misericórdia. Anote isso aí. A humildade é a porta da misericórdia. É o canal pelo qual nos vem a misericórdia. A humildade é a porta da misericórdia.